Tem um cheiro forte mesmo. Então. Ele tem tesão nisso. Ele tem tesão, né? Ó, o Mítico, semana passada. Quando que foi o dia da Malena? Foi quinta, né? Foi. Acho que foi quinta-feira. O Mítico saiu decidido daqui que ele ia um dia dar o cu. Não. Ela me desafiou. Ela falou assim... É porque tem aquela conversa, né? Ah, o cara que... Agora é bom trocar essa ideia com vocês. Tipo, ela falou assim... E eu vi os comentários. Muitos caras... Que isso? Que, às vezes, o homem gosta de dar o cu, ou leva a linguada. Não necessariamente ele é gay, o Ed Seto. Não, nada a ver. Nada a ver. Mas só que a galera na internet leva isso como tipo... Que a galera é idiota. Se deu o cu, ele... É que tá na internet. Entendeu? Tá lá atrás do seu computador. Ah, vou zoar. Mas se ele der o cu, ele ama. Ah, mas foi o que a Malena falou. Por exemplo, você tá com a sua mina. É, geralmente esse que vai muito contra... É porque quer. É. Não vê eu. Era contra. Eu falava, não sou bissexual, não sou. Hoje em dia, chupa o pepeca, tá arrasora. Entendeu? Então, às vezes, quando a pessoa insiste muito num negócio, é porque ela gosta. É, não. Eu sou... Eu falo abertamente. Aí teve uma galera que falou, ó, o porra, o Mítico tá se abrindo de mal, o Mítico. Mano, eu sou... Eu falei que eu não vou dar o cu. Mas se eu tivesse vontade... Um dedinho ali, de repente, às vezes, você gosta. E, mano... Não, para de me convencer. Se for uma mina... Se for só uma mina... É aquilo que a Malena falou. Se for uma mina que... Se for uma mina que você... É. Isso não quer dizer que você é gay. Você tá curtindo ali, caminha. Mas também se você gostar do humano. O que que tem também? Pai, é o que a Malena falou. E se nós descobrimos que nós só perdemos tempo? Como assim? Vai chegar lá, velhão. Que eu falei pra ela. Vai chegar o momento da minha vida, que eu já comprei todos os meus carros, já viajei pra tudo que eu quero viajar. Exatamente. Já fiz tudo. Aí eu falei assim, mano... Cara, eu só não dei o cu, mano. É uma dúvida. Eu não posso ir embora, sim. Eu podia ter... Não, mas ele vai dar o cu. Aí você dá o cu. Vem, ó. Bom. Aí eu falei assim, caralho, perdi 40 anos. Não, mas... Podia ter aproveitado desse prazer. Mas eu acho que quando você quer, tem alguma coisinha na tua cabeça pras coisas, tá ligado? Porque nem você falou. Você falou, ah, comprei tudo meus carros. Tem gente que não gosta de carro. Vai ganhar dinheiro, não vai querer comprar, não vai querer andar num carro tesão. E não vai fazer questão. Mesma coisa, dá o cu, entendeu? Você não vai querer dar o cu. Não é uma coisa que vai passar na tua cabeça, tipo assim, com uns 70 anos. Tipo, ah, só não dei o cu. Vai ser um negócio que vai coçar o cu antes, entendeu? Ah, é verdade, né? Vai, vai, vai. Você vai pensar, tipo... Não, porque eu fico pensando. Aí, se te coçar hoje em dia e você não der, aí você vai chegar na sua velhice, você vai olhar e vai falar, porra, devia ter dado. Então, por exemplo... Bela conversa. É, não, eu gostei disso aí. Ele mostra sério, ó. Pera aí, não é assim também. Não é do nada que brota uma vontade de dar o cu. Vamos, vamos, vamos. Vamos comendo. Nossa vontade já existe. É isso que eu quero saber. Não, não existe. Porque a gente só se arrepende do que a gente não fez. Do que a gente quer fazer, né? É. Na real. Mano, agora pronto. Os convidados vão vir. Já vai ficar implantando na gente, ó. Ó, você que sabe. O cu é seu. Não, e no dia que você der, você tem que vir aqui e dar o relato, porra. Vou dar, claro. Gente, mas às vezes, ó, só um dedinho já faz a diferença. Porque falo que é bem... É aonde que... É onde fica a próstata, né? Então tem ali uns... Eu não sei, não entendo. Sou especialista na teoria, né? Aliás, na prática. Eu te amo. Mas assim, tipo, tem homem que tem prazer.